Galera, vamos começar com o Viotto. Fala! Esse rapazinho aqui, o vídeo do Castellani lá, estourou, hein? O pessoal gostou. Como é que é o nome desse carro aqui, Viotto? Esse aqui é o carro do divórcio. É o carro do divórcio. Só que teve um mal entendido no dia do carro, por quê? O pessoal achou que eu ia comprar o carro e a mulher queria divorciar de mim, né? Não, não, é o contrário. Eu tenho um lá da 80, que ele é no padrão, tal, tal, então a gente carrega as noivas, né? Então o pessoal paga pra gente levar as noivas. E quando o pessoal separa, por que é o carro do divórcio? Eles pagam pra gente levar eles pra festa. Alguns falam que é o carro libertador. É o libertador. Mas eu não, eu já acho que ele é um carro que é pra curtir mesmo. Ele chama atenção por causa do estilão dele, né? É, ele tá no estilão hatch, né? É, ele foi... o tempo se encarregou de preparar. Isso aqui não foi muito intervenção humana. Isso aqui é tempo mesmo, né? Exatamente. E aí me fala, que ano que é esse Galaxy aqui? Esse carro, a gente puxou o chassi dele no cadastro nacional, né? Com o Walter, que é o idealizador do projeto. Esse carro aqui foi fabricado em outubro de 67. Certo. Mas ele foi emplacado em 68. 68. 68 ele foi emplacado. Então, de plaqueta, se você puxar todo o registro do carro, ele é 1968. Fabricado em 67. E esse carro aqui, galera, eu preciso contar uma história. Bom, vem cá, Doutor. Vamos lá, Doutor. Vamos dar uma 360. Esse carro aqui, eu preciso contar a história. Por quê? O dia que o Viotto comprou esse carro, eu tava presente e fiz a cobertura. Eu vou deixar no card aí em cima, na descrição, vou deixar o link do vídeo. Então, o que acontece? O Viotto comprou esse carro, já tem um ano, né? Dia 20 de fevereiro fez um ano. 20 de fevereiro de 2022 fez um ano que ele comprou. Esse carro era do Rodrigo Velho, amigo meu. E eu fui lá, é Mairinque, né? Mairinque, eu moro em Mairinque. Ele mora em Mairinque. Caramba, você veio de Mairinque aqui? Vim só pra prestigiar o evento aí. Na verdade, esse carro roda pra tudo que é lado. Esse aqui e o Landau são meus carros do dia a dia. Eu não tenho outro carro, né? Não? Não. Então, é esse aqui. E como é que você tá lidando com essa crise do petróleo aí? Eu relaxo e mando encher. Quanto que é? Desculpa o pergunto, mas quanto que é pra encher o tanque de um Galaxy? Hoje? Ah, um. 2022. Cara, hoje... 800 pau? É, 80 litros, vamos arredondar, vezes 7, 490 aí. Uns 500 pau, vai. 500 pau. Aí você deixa uma gorja pro frentista, pra ele lavar, já era aqui então. Então, e aí galera, esse carro aqui era do Rodrigo, ele vendeu pra poder investir aqui no Gas Burning Bar, onde a gente tá fazendo o evento. Então, você vê que, como que são as coisas, né? Interessante aqui. Vamos aqui, Vilto. Vamos lá, vamos lá. Vamos chegar aqui. Abre aqui pra gente dar uma almoçada aqui na interna desse carro aqui, ó. Ah lá. Vilto, explica pra gente aqui essa interna. Aqui é o original ainda, né? Então, na verdade, o original que veio nesse carro quando eu comprei, ele era bem desgastado já do tempo, mas era o original de fábrica. Tanto que quando eu tirei esse forro, ele tinha a gravação do ano que ele foi montado. Caramba. É, esse aqui também é do mesmo ano do carro. Certo. Eu fui em Minas Gerais buscar esse forro. Caramba, meu. Foi, eu achei ele em Minas Gerais anunciado e fui buscar. Daí eu troquei os forros. Olha, que bacana. Tanto é que o pessoal vai conferir no outro vídeo, vai ver que ele tava bem desgastado. Tava bem desgastado. Exatamente. Daí a gente já veio fazendo uma melhoria. O forro de teto eu ainda não mexi. Ele ainda tá do mesmo jeito, mas o forro lá, o material tá guardado. Mas você vai fazer agora, né? Agora o projeto do... O projeto nosso, eu já conversei essa semana com o amigo nosso, o Alan, ele é de Pouso Alegre. Esse carro vai pra Pouso Alegre, ele vai colocar o teto e fazer a tapeçaria. No padrão. No padrão original. Caramba, cara. E olha aqui essa pintura, totalmente desgastado. Isso aqui é desgaste pelo tempo, né? É, isso aqui é... Isso aqui não tem intervenção. Isso aqui não tem forçado, né? Não, não é lixadeira que o pessoal passa. Não, não. Isso aqui é... E é interessante que forma até um gabarito, galera, pra gente poder verificar aqui, ó. Onde o carro tomou sereno seria a parte que mais desgasta. Exatamente. Que seria o teto, né? Olha aqui, essa lateral aqui, ó. Ele apoia o teto, o capô. Olha o capô traseiro aqui, ó. Olha que bacana. Isso aqui é uma aula pra quem quer fazer um... 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 Bate, né, Guilherme? Sim. Ó. Isso aqui consegue ter um bom gabarito. Por quê? O que que acontece? O que que eu tô insatisfeito? Por exemplo, na minha C10. Eu peguei uma C10 hatch. Sim, eu vi isso. Nós caras meteram lixadeira em tudo, cara. Então, assim... O teto mesmo não tem marca. Então, foi o que eu penso ali. De repente, pintar o carro e vir correndo a lixa e fazer artificialmente. Sim, sim. Mas dentro do padrão do que seria o padrão de tempo. É, você ia fazer uma intervenção como se o tempo tivesse feito, né? Exato. E aqui, nesse 500 aqui, a gente consegue um bom gabarito. Tanto é que se você olhar as laterais dele... Por exemplo, aqui, ó. Ó, tá intacto. Porque aqui não teve muito contato, né? E a originalidade da pintura. Se você olhar aqui, já é fundo de fábrica. Olha lá. Aqui, ó. O fundo de fábrica. Aqui tem aquele fundo meio vermelho da Liga Ford. Depois tem tipo um primer cinza e a cor original do carro. Olha que bacana. Aqui os detalhes, ó. Aqui dá pra correr bem, ó. Vocês verem bem aqui, ó. O vermelho de fábrica. Que são os fundos, né? Eu acho que era o primer. Provavelmente esse vermelho era um primer antioxidante. Isso. Alguma coisa assim o nome. Que vinha em primeiro... Exatamente. Pra fazer o tratamento da chapa bruta. Isso. Daí depois vinha esse primer mais cinza, que eu acho que deve ser de correção. Isso. E depois a pintura do carro, né? Ó o teto aqui, galera. Esses detalhes, ó. Então, assim, vai fazer um hatch look. Eu acho assim, tem que observar esses detalhes e pegar esses carros gabaritados, que são carros originais, assim, né? Ó. Aqui, ó. Onde o tempo não atacou, né? Olha aqui a pintura intacta. Ainda ataca a pintura original. Que azul que é esse aqui? Agena. Azul Agena. Interessante. Não fala Agena. Agena. É azul. É azul. É. É um azul. Olha que bacana. Mas olha isso aqui, ó. Isso aqui que é interessante, ó. Repete aí. Olha lá. Ó. O fechamento de porta. O alinhamento desse carro aqui é perfeito, galera. Ele é todo lacradinho, esse carro. Sim. É só desgaste de tempo mesmo. Olha aqui. Olha a pátina aqui, ó. O detalhe que eu vi o outro tava falando, ó. É, justamente na parte superior aqui, onde se concentrava mais sereno, foi justamente onde ele se desgastou um pouco mais. Olha que bacana, galera. E ele continua na ação dele. Se você olhar ele aqui, ó. Olha como ele tá roxo aqui, ó. Isso. Esse roxo já é o azul totalmente desgastado. O vermelho. Provavelmente é uma pigmentação da mistura da tinta. O azul tá evaporando e o roxo tá ficando. Putz, cara, é... Isso aqui é fantástico. Pior que olhando aqui na câmera, ó, dá pro pessoal pegar bem esse roxo. Deu pra ver, né, Adif? A fechadura. A minha própria filha olhou e falou, pai, parece que o nosso carro tá ficando roxo. Daí eu falei, cara, tá ficando. É o desgaste do tempo. Ô, Viota, abre lá pra gente mostrar o motor. Vamos. Aqui, ó. Esse modelo aqui abre uma frente, igual os mais modernos. Não tem cabo. Aqui. Aqui é o quê? Que motor que é esse? Esse aqui já é original de montadora. Seria o 272. Certo. V8, 272. Esse aqui já tá com o motor 292. O 292. Ele é um pouco mais, teoricamente, mais veloz que o outro. Não muita coisa. É uma mudança que passou do 272 pro 292. Aumentaram um pouquinho só o motor, mas já deu uma diferença bem grande. Mas assim, é perceptível essa diferença? Sim, sim. Ela é bacana. Mais em velocidade. O 272, bastante torque. O carro bruto puxa bastante peso. O 292. Aqui é a DFV444 ou a Motorcraft? Não, esse já trocamos pelo Motorcraft. Motorcraft, né? Esse eu já peguei assim. Essa, eu não sei se... Eu provavelmente acho que foi o Rodrigo que já fez essa atualização. Entendi. Eu comprei um Holley, porque eu gosto do carburador Holley. Certo. Pra colocar nesse carro. Mas esse carburador, ele vestiu tão bem no carro que eu resolvi não mexer. Entendi. Tá? Ele é um carro que responde bem, marcha lenta bacana. Ele não tem aquelas... Aquelas dificuldades do DFV. É isso aí, galera. Então a gente teve uma aula aqui de hatch look. Imagina. Com o carro original aqui. O Vioto. Vioto, eu agradeço. Rapaz. Mais uma vez. Eu que agradeço. Acompanhe. Tamo lá. Tamo junto. Batalhando. Vamos chegar a mil inscritos. Então, galera, se inscreve aí. E falta pouco. A última vez que eu vi, tava mais de 900. Tava mais de 900. Vamos chegar a mil. Vamos tentar monetizar o canal pra ganhar alguns centavos. Vamos lá, pessoal. Não custa nada. Você ajuda ainda a financiar o trabalho do rapaz. Vamos que vamos. Você vê, ó. Domingão, ele podia estar na casa dele. Hoje, não. Ele tá aqui na chuva vendo o carro. Isso é amor. Vamos dar um abraço pro canal dele aí, ó. Vamos que vamos. É só clicar lá, ó. Clica lá assim, ó. Se inscrever. Ativa o sininho. Que é bem um negocinho ali bacana. Curte, compartilha. Manda pros seus amigos. Divulga. Faz o algaritmo do YouTube rodar pra cima. Pra monetizar o canal do rapaz. Ele merece. Vamos que vamos. Vamos lá. Valeu, Vioto. Abraço. Grande abraço aí. Vioto. Deus abençoe a todos aí. Tamo aí. O Galaxy Hat Look Original. Nada de lixadeira. Vamos que vamos, galera. Galaxy.